Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo. Lente da lanterna traseira para o cliente Adriano, ele que é de São Paulo e realizou a compra através do site Mercado Livre. O produto foi embalado aqui com plástico isopor, para impedir que sofre quedas, pancadas e venha danificar o produto. O produto está bem embalado, tá certo? Vamos colocar aqui agora na caixa, é dessa forma como o cliente irá receber o produto. Essas fitas adesivas são para dar suporte às laterais aqui que já estão passadas cola, tá? É um dos fechamentos aqui com cola. E a gente vai fazer os fechamentos laterais aqui com as fitas de proteção e também de cuidado frágil. O cliente vem recebendo os vídeos de modo online pelo Guarani Auto Peças.